Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri MJ, o Harry não atende o telefone. Eu tô ocupado com os caçadores e eu não tô vendo ele. A nossa cabine tá quase no chão. Vou ver se eu tô segura. E fica segura também. Já ouvi, você sabe que eu não ando sem o meu parceiro Sinkariano. A Raiola Sable é isso agora? Ainda tô nesse jeito. Eu aviso quando achar o Harry. Se viram? Eu vou se esforçar! Precisa de um ar, velha! Mão de alface! Eles tão chegando na pista. É onde o Tombstone tava trabalhando. Ele é forte. Esse pessoal também é. Traçadores, liguem os doutores! E que vença o melhor Spider! Você é uma luta no chão! Eu sabia que ele ia estar na pista. O Spider é um Tombstone. Os dois Tomb. M.J., você achou o Harry? Ainda não. Mas eu vi o mistério. Parece que as capangas do Raven não tão bem aí pra ele. Pelo jeito. Então devem estar querendo só o Tombstone. Valeu pela dica. Vou continuar procurando o Remus. Os fortes, eu sou uma bote! As unidades estão a caminho. Façam ele descer! Deta ai time, Foto! Fogo! Pelo tempo! Fogo! 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 Não podem voltar depois. Escolheram uma péssima hora. A gente pegou o Spyder. Vou atrás que eu tomo. Fiquem no chão! Eu dou um jeito neles, Thompson. Você fica aí tentando arrebentar a rede. O que eu achei que você iria me defender? Nem eu, Loni. Mas o chefe dessa galera quer te matar. Ele é um caçador. E tá atrás de super vilões. Imagino que ele não aceita uma ligação do meu agente da condicional sobre a minha volta por cima. Ele já matou o Scorpion. Então acho que não. Fiquem no chão! Quero que tirem o Spider-Man da nossa cola! Boa, Spider-Man! Mas a gente se preparou. Rai, Spider-Man! Descubra-me, Cleia, chápea! Pode ir, chápea? Você não pode ficar aí pra sempre. Amarrante a terra! Cuidado com a cabeça! Tenho uma arranjada! Quero um lugar melhor! Quero um lugar melhor! Só vai! Estou caindo! Ele está lá em cima! Desmontem o Spider! Agora! Tchau, tchau! Tchau!